Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E bom, hoje teve atualização massiva e claro que hoje vão ter vários assuntos para serem discutidos com vocês E pra começar esse vídeo aqui, eu quero falar de uma matéria que a Epic Games colocou no site deles Falando sobre duas novas skins de parceria, aquelas skins que eu tinha comentado com vocês Que são de parceria com o Marshmallow, tá? Então não, não vai ser skin ali do Pacificador, skin do De Volta Pro Futuro Skin aí do Homem-Aranha, Aranha Verso, né? Que tava sendo bastante comentado E sim, né? Duas skins do Marshmallow que ninguém tava esperando Olhem só o que a Epic Games coloca aqui Boas-vindas ao Melo Verso Diretamente do conjunto Boas-vindas ao Melo Verso E disponíveis na loja de itens a partir do dia 1º de Fevereiro, né? Ou seja, hoje à noite Você pode comprar então a skin da Marcha e também a skin do Marsh Nobe Mas se você curte um exagero, troque para o traje Marcha Tostada no vestiário E quais são os acessórios da Marcha? Bom, a gente pode ver então ali os itens do conjunto da skin feminina, né? Que se chama Marcha, como acabei de falar Tem ela, a picareta duplas ali que eu achei bem legal E também a mochila dela E essa aí então é a skin do Marsh Nobe, né? Que é a versão, digamos que Marshmallow Ninja, tá ligado? E acho que dá pra ver que tem uma versão tipo anime, tá ligado? Tipo as skins do Naruto Então tem aquela parada um pouco diferenciada, né? No design, vou dizer assim A gente pode ver a mochila, o gesto ali da skin A picareta, ele tá segurando ali, né? E essa aí é uma imagem melhor com todos os itens do conjunto Então, né? Vão ter sete itens no total, né? Logicamente ali Duas skins, duas mochilas, duas picaretas E um gesto, tá? Na minha opinião, ficou muito legal aquela picareta duplas Eu gostei muito Eu espero que a Epic Games venda, tipo, os itens separadamente Já que pertence, né? Digamos assim, ao conjunto do Marshmallow Será legal, né? Se, tipo, quem já tem skin do Marshmallow, por exemplo Quiser comprar só a mochila ali Da skin da marcha Ou a picareta Ou a picareta duplas Acho que será uma opção interessante, tá ligado? Mas não sei, né? Fique ligado na loja Hoje à noite Pode ser, né? Que os itens serão vendidos apenas dentro de um pacote, tá ligado? De qualquer forma, então Tá aí Uns dois novos skins de parceria, né? Hoje anunciadas pela Epic Games Que vão chegar no jogo Já nas próximas horas E pra fechar aqui o assunto do Marshmallow A Epic Games também tá fazendo uma votação Entre duas músicas dele E a mais votada Vai virar uma música do lobby, tá? A votação dura dois dias Então não é muito tempo Se você quiser participar da votação É só você entrar no link, né? Que a Epic Games coloca aí nessa matéria Lá no site deles Então tá aí, né? Uma música vai ser escolhida, né? A mais votada, no caso, pela comunidade Vai tá virando uma música do lobby, tá? E olhem só, mano Outro assunto que eu quero comentar, né? Sobre as novidades que chegaram hoje no jogo, né? Chegou um novo local Que é a Caverna Clandestina Que eu já vou entrar no jogo, né? Comentar mais detalhes Nesse local que se parece muito com a gruta Você pode encontrar, né? Um novo chefe A gente também, né? Tá recebendo hoje Aí a espingarda pesada, tá? Só que ela voltou de uma forma um pouco diferente A Epic Games até colocou, né? Que foi retirada do cofre Mas agora ela dispara um único balote, né? Tem alcance maior E requer mais precisão Uma arma excepcionalmente confiável Consistente Para encurtar distâncias E confrontar ameaças E lá embaixo eles colocam Observação Ao contrário da espingarda pesada clássica O disparo da nova espingarda pesada Não penetra vários alvos Isso acontece, né? Por conta de um erro que vamos corrigir Numa atualização futura Só que, né? A galera tá estranhando um pouco, né? A gameplay dessa nova espingarda, né? Nova, entre aspas Porque é uma espingarda antiga Mas enfim Que ela tá assim, né? Diferente do que ela era antigamente Ela tá realmente Numa gameplay um pouco diferenciada Vamos ver se o pessoal Vai se acostumar, né? Vai acabar gostando ou não, né? Mas as primeiras impressões Muita gente curtiu Muita gente ainda Tá se adaptando Achou meio estranho, né? Mas enfim, né? Vamos ver daqui a algumas semanas Se vai ser bem aceito É pela comunidade E olhem só Epic Games colocou, né? Que a SMG Ferrão Mítica Não está inclusa Em partidas competitivas Mas a espingarda pesada Já está inclusa, tá? Então você pode encontrar ela No modo Arena Campeonato e tudo mais E como eles já tinham avisado Na semana passada Eu falei aqui no canal Agora, né? O item mítico do Homem Arena O Lançador de Teia Tem apenas 20 disparos Ao invés de 80 Aí em partidas competitivas, tá? E agora, manos Eu vou entrar no jogo Porque eu quero mostrar, né? Como que está esse novo local Que ele é bem grande Isso parece muito com a gruta Tem ali um novo chefe, né? Tem um cofre Enfim, né? Eu vou entrar no jogo Mostrar ali pra vocês Então, manos Já estou aqui dentro do jogo E o novo local, né? É muito fácil de você encontrar Fica embaixo dessa montanha Aqui, né? Bem em cima do acampamento do Abraço No oeste do mapa E bom Chegando ali Vocês vão ver que o local É muito idêntico A gruta Tipo, literalmente É uma versão nova da gruta Tá ligado? Isso parece demais Ó, essa aqui é a entrada principal Basicamente Vou até pegar uma arma aqui, né? Porque tem alguns capangas Bom, essa aqui é a entrada principal Mas eu já vou subir aqui Porque eu quero mostrar pra vocês Que aqui, né? Tem o centro de tudo Sai, capanga sai tudo também Ó, aqui tem As paradas de perfuração, né? Que a gente pode encontrar Mais perfurações por aqui Ó, ali tem uma saída, né? Que deságua ali no rio Que é exatamente igual, né? Quando tinha na gruta Só que a gruta era no canto, né? Do mapa E também tem uma saída de ar A gente pode ver que é aberto em cima Igualzinho a gruta E tem uma saída de ar Que agora eu não lembro daqui Acho que é bem em cima ali, tá ligado? Que sai lá pra cima também Idêntico à gruta Aqui, ó, manos Vocês podem ver que aqui tem uma saída De ar pra cima Idêntico à gruta, né? Não tem nem o que dizer Aqui a gente pode Entrar ali dentro de novo, tá ligado? Entrar por ali Ou a gente pode vir aqui por baixo Aqui também tem outra entrada E, claro, né? Pertence à ordem imaginada Tem vários veículos deles por aqui Tem vários jumps também E o principal é o chefe, né? O chefe Ah, se o capanga me deixar O chefe fica exatamente Naquele círculo central Ele fica andando, ó Tá ele ali Que se parece muito também com um bruto Deixa eu matar esse Esse carinha aqui Que tá me enchendo o saco Pronto Ó, ele fica circulando aqui Né? Bem no meio também Fácil de achar ele Fica bem do lado aqui Das perforações maiores E é só você matar ele Que você pega a SMG Ferrão Da raridade mítica Matei ele, beleza Como dá pra ver Ele dropa a SMG Ferrão Do Armando Metralha, né? Então, tá aí, ó A nova SMG O dano dela é 22 Cadence de tiro, né? 12 Tamanho do pin de 30 E tempo de recarga 2 segundos, tá? Lembrando, né? Que a SMG Ela foi nerfada Então pro lançamento Dessa versão mítica Que eu achei totalmente justo Se não seria muito apelona E tá aqui também, né? O novo local Como eu disse É o novo bruto Basicamente, né? A nova gruta É um local bem grande, né? Que tem muito loot E você pode vir aqui, né? Dar uma bela de uma explorada E só uma parada importante, tá? Manos Que eu tinha comentado hoje Mais cedo, né? Que foi vazado Esse papel de parede aqui Vou dizer assim Que vai aparecer, né? No fundo da loja Ali e tudo mais Né? Um papel de parede com flores Ele não tem nenhuma relação, né? Com as skins do Marshmallow Que vão ser lançadas Hoje à noite, tá? Então sim Ainda tá de pé, né? Teoria que esse papel de parede Pode ter relação ali Com Post Malone Sunflower, né? Homem-Aranha e Aranha Verso Que eu tinha comentado mais cedo Mas não vai ser lançado hoje, tá? Não são as skins de parceria Ali, né? Que tinha sido vazado Já pelos criadores Mas, né? Esse papel de parede Não tem nada a ver Com as skins do Marshmallow, né? Quem sabe Pode ter sim, né? Do Homem-Aranha e Aranha Verso Ou pode ser de outras parcerias Mas não vai ser lançado hoje à noite Vai ser lançado Só mais pra frente, beleza? Se tiver alguma informação, né? Sobre isso, claro No futuro Eu vou estar atualizando vocês por aqui Então as esperanças Ainda não acabaram Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixa nos comentários O que você achou dos assuntos Que eu falei aqui E se você curtiu Aí a nova gruta, né? Gruta 2.0, né? Que tem cofre Tem chefe Tem arma mítica O que você achou também Da volta da Espingar pesada Enfim, né? Comenta aí a sua opinião E se você gostou do vídeo, né? Claro, deixa o likezão Porque me ajuda muito mesmo E também mande, né? Pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades bem interessantes E também, né? Amigo meu Seu que curte muito aí Marshmallow É pra ficar ligado Que hoje à noite Vai aparecer, né? Duas skins novas dele Aí, né? Na loja Pra poder comprar Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!